Inveja branca, feito nas coxas e denegrir. Essas são algumas das palavras e expressões que são frutos de uma construção racista. O nosso idioma foi construído sob forte influência do período de escravização e muitas dessas expressões seguem sendo usadas até hoje, ainda que de forma inconsciente ou não intencional. Por isso, vamos dar exemplos de alguns termos e como substituí-los por formas mais adequadas. A coisa tá preta, a situação tá complicada, difícil. A dar com pau, bastante, muito. Boçal, ignorante, grosseiro. Cabelo duro ou cabelo ruim, cabelo crespo, cacheado ou afro. Cor de pele, cor bege ou rosa claro. Criado mudo, mesa de cabeceira. Denegrir, difamar, caluniar. Dia de branco, dia de trabalho. Doméstica, funcionária, auxiliar do lar, faxineira. Feito nas coxas, mal feito. Humor negro, humor ácido. Inveja branca, inveja. Lista negra, lista proibida, restrita. Meia tigela, medíocre ou mal feito. Mercado negro, mercado ilegal, clandestino. Inhaca, cheiro ruim. Samba do crioulo doido, confusão, bagunça. Serviço de preto, trabalho errado. Essas são só algumas expressões utilizadas no cotidiano. Isso sem contar outros termos que precisamos retirar do vocabulário. E aí, vamos tirar essas expressões do nosso repertório? Mas se liguem, não adianta deixar de usar esses termos e seguir agindo de forma discriminatória. E aí, vamos lá.